Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do grupo de membros, estamos iniciando o mês de setembro, mês de Cosme e Damião, mês das nossas crianças e eu vou aqui ensinar para vocês uma oferenda para os herês, uma oferenda destinada às crianças, à linha de Cosme e Damião, tá bom? Sempre que nós fazemos alguma oferenda para algum orixá, nós pedimos sempre para formar a tríade, as três cores, as três velas da energia. Então, as cores que nós utilizamos para Cosme e Damião é a cor amarela, a cor rosa e a cor azul. Então, se vocês, caso vocês utilizam outra cor, ou às vezes utilizam só rosa, vocês podem pôr três velas rosas, três velas azul, três velas amarelas ou velas brancas, aquilo que vocês utilizam na doutrina na casa de vocês, tá bom? Ou a cor que o seu herê gosta de utilizar também, tá bom? Nós vamos precisar, né? A principal bebida de Cosme e Damião é o guaraná. Então, vocês têm um guaraná para a gente colocar também três copinhos com guaraná e doces, tá? Não tem um doce exato para Cosme e Damião, tá? Então, aqui você vai escolher ou aqueles doces que vocês gostam, né? Ou aquele doce que o seu herê gosta. Estamos com uma participação especial da Pretinha. A Pretinha, ela gosta muito de Cosme e Damião, né? A minha herê, ela trabalha com os animais. Então, sempre que eu falo alguma coisa de Cosme e Damião, os meus peixinhos aparecem. Então, nós vamos ofertar aquilo ou que o seu herê gosta, ou aquele doce que você mais gosta, tá? Aqui, eu comprei doces que são tradicionais da Pretinha de Cosme e Damião, tá? Tem a cocada, que nós vamos colocar. Tem o doce de abóbora, que é o doce preferido da Clarinha, além do bolo, que é o que ela come. Tem a paçoca. Tem a maria mole, né? Maria mole aqui. Eu não gosto de maria mole, mas, no caso, é um doce tradicional e o meu, o Paulinho, ele gosta. E o doce de mocotó, tá? Então, esses são os doces que nós vamos colocar. Ah, eu quero colocar bala, quero colocar mais doces. Pode colocar, tá bom? Então, a gente vai começar a montar o pratinho. Antes de acender as velas, a gente começa a montar o pratinho. Então, a gente sempre deixa ele bonitinho, faz ele de uma forma bem bonitinha. Não sei se vai dar pra ver aí. Vou tentar por aqui, pra vocês verem se... Acho que também não dá pra enxergar. Então, vou deixar aqui mesmo e depois eu mostro pra vocês. Então, nós vamos montando. Nós vamos já rezando e pedindo pra Cosme Damião a sua energia e a sua força. Enquanto a gente estiver fazendo, nós podemos cantar um ponto, tá? Então, nós vamos cantar um ponto pra Cosme Damião, pro Zereza e vocês vão rezando enquanto a gente vai montando o pratinho. São Cosme, São Damião, a mim beijar. Foi no jardim, vou ler as floresas E a vovocinha deu minhas floresas mais floresas Foi no jardim, vou ler as floresas E a vovocinha deu minhas floresas mais floresas Cosme Damião e oitão CRISPIN CRISPIN CRISPINIANO São as flores de ovum Cosme Damião e oitão CRISPIN CRISPIN CRISPINIANO São as flores de ovum Foi no jardim, vou ler as floresas Minha vovózinha deu-me as rosas mais chorosas Fui no jardim e coloquei as rosas Minha vovózinha deu-me as rosas mais chorosas Você tá me amando, oi, oi, oi Crispim, crispinhan, são as folhas, oi, oi, oi Crispim, crispinhan, são as folhas, oi, oi São Cosme, São Davião, a minha efe, oi Bom, aqui eu já montei o pratinho Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês Acho que não vai dar pra ver direito, mas aqui tá os doces, tá? Então eu coloquei aqui os doces, aí você pode pôr mel A criança gosta de coisa muito doce, pode se quiser pôr mel Se quiser pôr o chup-chup, né, de jogar em cima Doce de leite Doce de leite, o pai Léo está falando aqui, vocês estão ouvindo Porque tem lugar, não é chup-chup no Brasil Ah, tá, ele tá falando que tem lugar que não é chup-chup Então é um doce de leite Os nossos erês, eles gostam muito, né, de pôr o doce de leite em cima Tá? Então, aqui é uma energia Ah, quantos doces tem que pôr? Não, coloque aquilo que você quiser Se você quiser colocar só um tipo de doce, pode colocar Se você quiser só colocar balas, pode colocar também Mas sempre que você colocar qualquer doce, você tem que abrir Tá? Não vai colocar ele na embalagem Precisa manipular essa energia Então você abra, mesmo que seja bala, pirulito, abra tudo Pra que essa energia seja manipulada, tá bom? Então nós vamos acender as velas Pra fazer uma pequena oração pra Cosme Damião As velas estão acesas E nós vamos pedir pra que Cosme Damião, né Receba essa nossa oferenda Essa energia pra que eles possam manipular Tá? Se vocês quiserem fazer em qualquer dia de setembro Pode fazer, como é o mês destinado a Cosme Damião O Zeres pode fazer e deixar lá Ou pode fazer no dia de Cosme Damião Tá? Vocês podem fazer no dia e ofertar aquilo que vocês querem pedir Se vocês quiserem fazer algo maior, alguma coisa Vocês podem pôr uma vela de sete dias rosa, tá? Vocês colocam a vela de sete dias rosa E deixam lá na vibração durante os sete dias, tá? Toda oferenda que nós fazemos é importante que fique pelo menos três dias em vibração Então por mais que as velas acabam, deixa lá em vibração no cantinho onde você colocou Depois pode jogar no lixo ou até mesmo entregar no pé de uma árvore em algum local que vocês quiserem Tá? Mas pode jogar no lixo também que não tem problema Tá? Então vamos fazer a nossa oração, pedir Se nesses três dias vocês quiserem acender as velas, rezar novamente Eu sempre digo, quando a gente faz uma oferenda É legal que a gente sempre esteja em contato com ela Então todo dia levanta, olha pra oferenda, peça, agradeça Pra que aquela energia, ela cresça cada vez mais, tá bom? Então nós vamos rezar e pedir pra Cosme Damião Com a presença da Pretinha aqui A Pretinha ama rezar Toda vez que eu faço oração, ela vem junto Então ela também vai receber a energia de Cosme Damião Vamos fechar os nossos olhos, entrar em contato com a energia de Deus Com a energia de São Cosme Damião Cosme Damião são os pais da medicina Então vamos vibrar hoje na energia de cura Não só na energia de cura física, mas também na nossa cura mental Tá bom? Então vamos pedir que Cosme Damião Que todas as crianças estejam presentes nessa nossa oração Nos dando conforto, paz, amor, alegria Que é o que eles sempre trazem todas as giras Alegria Então que nesse momento Nós vamos sentir E que a energia de Cosme Damião E que a energia de Cosme Damião E que a energia de Cosme Damião, das crianças Se faça presente em nossa vida sempre Sempre naqueles momentos de tristeza Naqueles momentos que não estamos bem Que a alegria dos nossos herês estejam presentes Que a inocência, que a sabedoria Que tudo aquilo que os herês, quando eles vêm em terra Nos proporcionem, estejam presentes na nossa vida Então pedimos nesse momento Tudo aquilo que nós queremos de bom para a nossa vida Então imagine tudo aquilo que você quer para a sua vida De bom, de sentimentos positivos Que através dessa nossa oferenda Ela seja transformada nessas energias positivas para a nossa vida Vamos imaginar um grande facho de luz rosa O rosa nos traz alegria Nos traz o amor Então que nesse momento Sejamos banhados de alegria De amor De energias do bem O rosa é a cor principal de Cosme Damião Então que sejamos Banhados por essa cor E que sempre que a gente passar por algum momento Negativo, algum momento ruim Que vamos vibrar por essa cor Para que ela seja transformada Em alegria em nossa vida Salve São Cosme Damião Salve todas as crianças E pedimos sempre a sua proteção Salve São Cosme Damião Amém Clarinha na beira da praia Como é que balança a saia Clarinha na beira da praia Como é que balança a saia É assim, é assim, é assim, é assim É assim que balança a saia É assim, é assim, é assim É assim que balança a saia Clarinha na beira da praia Como é que balança a saia Clarinha na beira da praia Como é que balança a saia É assim, é assim, é assim É assim que balança a saia É assim, é assim, é assim É assim que balança a saia Clarinha na beira da praia Clarinha na beira da praia Clarinha na beira da praia Cosme Damião A sua santa já chegou Ela veio no fundo do ar Porque manjar é quem mandou Oh, dois, 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 três a morar Dos, dois, mamãe e manjar Dos, dois, três a morar Dos, dois, mamãe e manjar D управos na beira da praia O sombra já chegou Ela veio no fundo do ar E irmã já é quem mandou Oh, dois, dois, três a morar Dos, dois, mamãe e manjar O céu tem três estrelas, todas três em carinha O céu tem três estrelas, todas três em carinha Uma é pós-me da milhão, a outra é a farinha Uma é pós-me da milhão, a outra é a farinha O céu tem três estrelas, todas três em carinha O céu tem três estrelas, todas três em carinha Uma é pós-me da milhão, a outra é o moezinho Uma é pós-me da milhão, a outra é o moezinho Salve São Cosme Damião, amém, beijada Vocês passam essa oferenda Cosme Damião Que vocês sintam a energia dos nossos herês E que ele sempre abençoe a vida de vocês Salve São Cosme Damião, salve todas as crianças Amém, beijada Amém, beijada